Fala, galera! Eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa e redação. Aqui no canal do YouTube, você já sabe que aqui no meu canal você encontra conteúdo de qualidade. Essa é a aula 4 da nossa parte de figuras de linguagem. Figuras de linguagem que é o assunto dividido em figuras de som, figuras de construção, figuras de pensamento. E essa última parte agora, que são as figuras de palavras. Figuras de palavras. É a última parte, a aula 4, um pouco mais curtinha. São apenas 5 figuras de palavras. Então vamos à tela aí, galera, tudo bem estruturado para você já conhece aqui o nosso padrão. Então o que são as figuras de palavras? São recursos utilizados no intuito de produzir maior expressividade. Então, aqui, maior expressividade. Para isso, usam-se palavras em sentido não usual. Utilizamos o sentido não usual. O que é o sentido não usual? É o sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? É aquele sentido na qual a palavra sai do sentido do dicionário. Então, conotativo é quando a palavra sai do sentido do dicionário. Fora do sentido de dicionário. Beleza? Então as figuras de palavras são as seguintes. Está ali para você. Nós vamos trabalhar, então, a metáfora, a metonímia, a catacrese, a antonomásia, também chamada de perifrase, e por fim, a sinestesia. Beleza? Então, galera, grave bem na sua mente as 5 figuras de palavras. Pessoal, a metáfora, a metonímia, a catacrese, a antonomásia, também chamada de perifrase, e também a sinestesia. Beleza, pessoal? Está entendendo aí, cara? Todo mundo ligado aí? Esse aqui é o Juninho. Eba! Vamos lá, então, para a metáfora agora. O que é a metáfora, galera? Metáfora. Então, pessoal, a metáfora é uma comparação implícita, pessoal. Você, na mesma frase, vai comparar de forma implícita dois termos ali. Você vai fazer uma comparação entre dois termos. É bem tranquilo a metáfora. Então, olha ali a definição de metáfora para você. Metáfora consiste em uma alteração de significado baseada em traços de similaridade. Traços de similaridade entre dois conceitos. A metáfora é uma comparação implícita, isto é, sem o conectivo de comparação. O conectivo como, né? Então, você não utiliza o conectivo como. Você faz a comparação nas ideias. Então, a metáfora é uma comparação de ideias. Dois termos que se aproximam. E você faz essa comparação. Você aproxima um termo de outro. Aproxima um termo de outro sem usar o conectivo. Se você utilizar o conectivo como, aí a figura é comparação. Aí não é metáfora, é comparação. A metáfora tem que ser sem o conectivo. Grave isso. A metáfora tem que ser sem o uso do conectivo como. Então, olha ali, bem estruturado para você. Meu sorriso é o quê? É uma fenda escavada no chão. Então, eu comparei, veja lá. O sorriso com a fenda escavada no chão. Então, há traços de similaridade entre esses dois conceitos que estão na mesma frase. Dois conceitos colocados na mesma frase. E eles possuem similaridade. Eu, quando faço essa comparação implícita, isso é uma metáfora. Olha ali, ó. João tem um coração de pedra. Então, o João, ele é tão insensível que eu digo que o coração dele é duro como uma pedra. Então, eu falo, o João tem um coração de pedra. Então, o coração dele está sendo comparado a uma pedra. Dado o grau de insensibilidade do João, ele é tão insensível que aí eu comparo o coração. É, cara, entendeu? Viu? Já entendeu. Então, está todo mundo entendendo. Então, quer dizer que o coração dele é uma pedra. Eu comparo o coração dele com uma pedra. Mas, perceba, eu não digo assim, o coração de João é como uma pedra. Se eu utilizar o como, vai ser o quê? Comparação. Para ser metáfora, não pode ter o conectivo como. Para ser metáfora, eu não... Até vou colocar aqui para você, aqui embaixo, ó. Eu não posso ter o conectivo como. Se tiver o como, vai ser uma comparação. Então, está lá. João tem um coração de pedra. Anderson é um anjo. Olha aí, ó. Então, eu estou comparando a bondade do Anderson com a bondade dos anjos. Viu? Anderson é um anjo, tá? É uma comparação implícita. É uma comparação na qual você pega o Anderson e compara o comportamento dele com o anjo. Anderson é um anjo. Ele é tão bonzinho que o comportamento dele é equiparado a um anjo. Beleza, galera? Então, metáfora, comparação implícita sem o uso do conectivo como. Beleza? Vamos falar agora aí da próxima figura de palavra. Ah, pessoal. Lembrando que figura de palavra também pode ser chamada de tropos. Figuras de palavra, tá aqui em cima, ou tropos. Figura de palavra ou tropos, beleza? Vamos falar agora da metonímia, pessoal. O que acontece quando nós temos, então, a metonímia? Para você entender aí, basicamente, o que é a metonímia. Você não usa uma expressão. Você utiliza uma outra que vai substituir essa expressão. Beleza? Porque eles têm uma similaridade lógica. Elas têm uma proximidade lógica. Então, do ponto de vista lógico, eles têm uma similitude. Eles têm uma semelhança. Eles têm uma proximidade lógica. Então, em vez de usar uma, você usa outra. Em vez de usar uma, você usa outra. Beleza? Vamos ver a definição aqui de metonímia. Consiste numa transposição de significados pela relação lógica. Olha aqui, ó. Pela relação lógica de proximidade entre os termos. Então, o que você faz ali? Está ali entre parênteses. A parte pelo todo, o autor pela obra, o efeito pela causa, o continente pelo conteúdo, o instrumento pela pessoa que utiliza a marca pelo produto, o particular pelo geral. É dessa forma, então. Então, em vez de utilizar um, você vai utilizar outro. Em vez de utilizar um, em vez de utilizar o autor, eu vou utilizar a obra. Em vez de utilizar ali o todo, eu vou utilizar a parte. E assim sucessivamente. Tranquilo? Olha ali os exemplos para ficar bem claro isso para você. Então, a primeira frase ali. Não tinha teto que eu abrigasse. Quando eu digo não tinha teto que eu abrigasse, o teto substitui a palavra casa. Então, veja que a parte, o teto é só uma parte da casa. É a parte pelo todo. Porque o teto é uma parte da casa. Então, eu utilizo a parte, que é o teto, para substituir o todo, que seria a casa. Então, teto no lugar de casa. Ou seja, é a parte sendo usada para representar o todo. Vamos ao segundo exemplo. Então, a parte pelo todo, beleza. Está ali. Agora, procurou no Aurélio o significado da palavra. Eu poderia dizer procurou no dicionário, mas ele coloca procurou no Aurélio. Ou seja, em vez de utilizar a obra ali, que é o dicionário, ele utiliza o autor da obra, que é o Aurélio. Então, aqui, o Aurélio em vez de dicionário. Então, o Aurélio é o autor. O Aurélio é o autor. A obra é o dicionário. Então, ele usa o autor pela obra. Em vez de utilizar a obra, ele utiliza o autor. Beleza? Então, o autor pela obra. O autor representando a sua obra. Quando ele fala procurei no Aurélio, a gente já sabe que é no dicionário. Beleza? Tranquilo. Então, aí, o autor pela obra é uma forma de metonímia. Evitava tomar aspirina. Olha só. Então, ele não fala. Ah, evitei tomar o ácido acetil salicílico. Quem fala isso? A pessoa vai falar que evitava tomar a aspirina. Ou seja, é a marca que substitui o produto. Ou seja, utiliza a marca em vez do produto. Quando isso acontece, também é um caso de metonímia. A marca sendo usada em vez do produto. O produto é ácido acetil salicílico. Mas a marca é a aspirina. Então, você utiliza a marca em vez do produto. Isso é uma forma de metonímia. Marca pelo produto. Olha, esse exemplo agora aqui é muito bom. Comprei o pão da minha família com o meu suor. Então, aqui, quando eu falo pão, o pão é um alimento. Então, é um alimento particular, porque ele é um tipo específico de alimento. Então, quando eu falo comprei o pão, eu estou usando o particular para representar o geral. Isso é metonímia. Tá? E com o meu suor, veja bem, aqui é o efeito pela causa. Também é um tipo de metonímia. Também é um tipo de metonímia o efeito pela causa. Porque quando é que a gente sua? Fala para mim, a gente sua depois que a gente trabalha. Mas eu falei ali, ó. Eu comprei com o meu suor, ou seja, com o efeito do meu trabalho. Em vez de usar a palavra trabalho, eu uso qual é o efeito dele. O efeito do trabalho é o suor. Então, comprei o pão, ou seja, o particular é o alimento. O pão é o alimento. O particular, pelo geral. O pão é o particular. O geral é o alimento. Comprei o pão da minha família, comeu o suor. Olha aqui, agora é o efeito pela causa. Porque o efeito de você trabalhar é o suor. Então, o efeito sendo usado pela causa. Beleza? Então, aqui também é um tipo de metonímia. Grave bem esses exemplos aí, analise bem esses exemplos, que você vai ficar tranquilão aí em relação à metonímia. Então, eu substituo por uma outra expressão que tem essa relação lógica de proximidade. Beleza? Então, vamos para a próxima figura de linguagem aqui, que é a catacrese. A catacrese, ela basicamente é utilizar expressões e, de tanto elas serem utilizadas, perderam a noção de sentido figurado. Então, vamos ver a definição de catacrese ali para você. Então, catacrese é o emprego de palavras fora do seu significado real. Entretanto, devido ao uso contínuo, não mais se percebe que estão sendo empregadas em sentido figurado. Já caíram no uso. Portanto, a catacrese é a expressão que já caiu no uso contínuo. Já é uma expressão, vou colocar aqui, é uma expressão já usual. Uma expressão já usual. Beleza? Ela inicialmente era em sentido figurado, mas a partir do uso, ela se tornou usual, se tornou comum. Ela se tornou comum, beleza? Mas é catacrese. Então, olha lá, o primeiro exemplo. O pé da mesa estava quebrado. Ora, a mesa não tem pé. Tem pé ser humano, animais. Mas aí eu coloco o pé da mesa estava quebrado. Ou seja, é uma expressão que vem ali consagrada já pelo uso. Já se tornou comum para indicar o objeto ali, aquela parte da mesa que dá sustentação a ela. Coloque dois dentes de alho na comida. Isso também é uma catacrese, olha. Porque o alho não tem dente. Mas eu coloco ali a expressão dente de alho para informar que eu quero só um gominho ali do alho. Beleza? No caso, dois gominhos do alho ali, dois dentes de alho e todo mundo consegue entender porque já foi consagrado pelo uso. A asa da xícara quebrou, o braço do sofá está sujo, embarquei no avião. Olha, isso aqui é um exemplo bacana, porque o verbo embarcar... Oi, está com sono, cara? O verbo embarcar originalmente servia para designar o ingresso em um barco. Em um barco, mas agora, de tanto ser usado, ele já pode ser, então, utilizado para embarcar, para ingressar em qualquer tipo de meio de transporte. Trem, ônibus, avião, ou seja, em qualquer meio de transporte eu posso usar o embarcar. Foi ele que fez esse barulho aí. Beleza? Então, embarcar originalmente era para ingressar no barco, mas com o uso pode ser utilizado para qualquer meio de transporte. Temos aqui os exemplos de catacrese, exemplos de catacrese. Tranquilo, tá? Pessoal, agora a próxima aqui é a antonomásia ou a perifrase. O que é isso? Antonomásia ou perifrase consiste em substituir o nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Pessoal, aqui temos alguns casos que são da literatura, então nem sempre você pode olhar para mim e falar Poxa, professor, mas eu não sei bem esse caso aí. Mas é que quem está por dentro da literatura vai saber. Então, é assim, é aquela coisa que se você conhece, você então consegue fazer a substituição. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, nem todos aqui vão saber que o cavaleiro da triste figura é o Dom Quixote. Mas quem conhece a literatura sabe, então você substitui por esse elemento. Então, o cavaleiro da triste figura é o Dom Quixote. Então, isso é antonomásia ou perifrase. Você substitui o nome por uma expressão que o identifique. O bruxo do Cosme Velho. Eu estou me referindo a Machado de Assis. Pode ser que muita gente não conheça, mas quem entende literatura ali de forma um pouco mais aprofundada, teve essa oportunidade, vai saber que o bruxo do Cosme Velho é o Machado de Assis. É isso que o professor quer dizer aqui. É que, eventualmente, pode ter uma expressão ou outra que você não conheça, mas é uma questão de leitura e de estar a par das obras literárias. Aqui, essa já é a mais comum. O Homem do Baú, Silvio Santos. Aqui já é um conhecimento mais comum da cultura popular brasileira. Então, o Homem do Baú, sabemos que é o Silvio Santos. A gente não precisa falar o Silvio Santos. A partir do momento que alguém chega para a gente e fala, olha, o Homem do Baú está aí, a gente já sabe que é o Silvio Santos. A Cidade Eterna, Roma. O Poeta da Vila, aqui é quem gosta do samba. Noel Rosa. Beleza? Então, são aí, então, expressões, a antonomasia ou perífrase. São expressões que substituem um nome. Tranquilo, então, pessoal? E a última figura de palavra aqui, tropos, o último tropos aqui, é a sinestesia. O que é a sinestesia, pessoal? É uma mistura de sensações, uma mistura de elementos que mexem com os nossos sentidos, ok? Então, está ali a definição para você. Sinestesia consiste em mesclar sensações, então, tem que ser ali, ó, mesclar sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos, ok? Olha ali o exemplo. Ouviu-se o som agudo e claro de uma trombeta. Bom, o som agudo é a audição, claro é a nossa visão. Então, agudo é a audição, claro é visão. Então, agudo é a audição, claro é a visão. Sinestesia, mistura de sensações. Abrigavam tudo com o seu perfume. Olha só, o perfume é o cheiro, então é o cheiro, o nosso olfato, que dava para adoçar. Então, adoçar é o paladar, uma xícara de café, beleza? Então, viu uns dois exemplos aí? Então, no primeiro exemplo, agudo é a audição e claro é visão. Está mexendo com dois sentidos diferentes, ó, audição e visão. No segundo exemplo, é o perfume, que é o cheiro, com o doce, que é o nosso paladar. Então, isso seria a sinestesia. Está aí, bem estruturado para você. Galera, então, o nosso papo sobre figuras de linguagem termina aqui. Em quatro aulas, nós vimos todos os elementos das figuras de linguagem, toda a parte teórica de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, então, são divididas em figuras de som, aula 1, figuras de construção, aula 2, figuras de pensamento, aula 3, e as figuras de palavras, aqui agora, na aula 4. Está aí, bem estruturado para você. Se ficou com alguma dúvida, comente aí. Estamos juntos, galera. Compartilha com seus amigos. Ajude o professor Anderson Margalen a crescer cada vez mais. Um grande abraço. Finalizamos essa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.